Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento? Quando eu te vejo fico leve feito folha ao vento Um arrepio na pele e um fogo por dentro É um desejo que faz teu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar Receita se não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer te amo Te amo Lá na cara que eu te quero já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim É tudo de você Não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim Oh, amor, amor, amor I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar Acende mil estrelas dentro do meu olhar E sempre assim não muda É uma coisa estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobri que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Lá na cara que eu te quero já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar De repente eu fosse me apaixonar Era o começo de um amor sem fim Perto de você não vejo mais ninguém Quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim Oh, amor, amor I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo 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 Te amo